Olá, meus amores! Bem-vindo de volta ao canal Maravilhas da Mari. Hoje eu trouxe uma quiche, gente, com aquela massa gostosa, que derrete na boca. Quiche de shiitake, gente, maravilhosa que você vai fazer aí na sua casa. Me conta aí de qual cidade está nos acompanhando e compartilha, porque a receita é top. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos começar? Vamos começar a preparar a massa da quiche, gente, essa massa aqui é maravilhosa para fazer quiche. Sensacional! Vamos começar pela farinha. 280 gramas de farinha de trigo, uma colher de chá de sal, 170 gramas de manteiga cortada em cubos, tá? E mão na massa. Gente, se você tiver aquele processador, pode ser feito no processador também essa massinha aqui. Caso não tenha, pode fazer na mão, igual eu estou fazendo. Aqui a gente vai com as pontinhas dos dedos, incorporando a farinha na manteiga, tá? Até formar uma massinha ou uma farofinha. Se precisar, a gente põe um pouquinho de água gelada, sempre aos pouquinhos para chegar no ponto, mas eu vou mostrar tudinho para vocês. Agora, a gente vai dando uma apertadinha, ó, para assim formar uma massinha. Essa massa é aquela que derrete na boca, a hora que você coloca na boca, gente, ela é sensacional. Vou pôr só um pouquinho de água, mais ou menos uma colher de sopa, a duas aí. A gente aqui não vai sovar muito, não, é só para juntar e ficar uma massa bem lisinha. Se vocês quiserem fazer essa massa com farinha integral, também pode, tá? Fica a gosto de vocês. Ó, massinha pronta, nem precisou mais de água, coloquei duas colheres de sopa só. Ela tem que ficar nessa textura aqui. Vendo, é uma massinha que não gruda na mão. Ela está lisinha. Agora, eu vou deixar ela na geladeira, mais ou menos uns 20 minutos, a meia hora, para a gente poder abrir ela, para ela descansar um pouquinho, tá? Caso você tenha pressa, já pode forrar a sua travessa, mas é bom deixar ela descansar um pouquinho. Quando a massa estiver descansando, a gente vai preparar um recheio para essa quiche. Hoje, a gente vai fazer de shiitake, mas pode ser shimeji, pode ser abobrinha, pode ser presunto e queijo, o que vocês quiserem, tá bom? Vou picar meia cebola. A cebola pode ser em cubos ou em tirinhas, tá? Fica a gosto de vocês aí. Reserva a cebola. Agora, a gente vai picar o nosso shiitake, ele está higienizado já. A gente não pode encharcar ele de água. A gente tem que sempre limpar com um paninho molhadinho, limpinho ele, úmido, tá? Para não encharcar. Não pode colocar embaixo da água e lavar ele, porque ele é uma esponja, então ele suga a água toda, tá? Aqui eu vou cortar em tiras. Esse cabinho aqui eu vou cortar assim também. Pode ser menor, pode ser pedaços maiores, do jeito que vocês gostarem. Eu gosto de sentir, então eu vou deixar uns pedaços grandes. Shiitake picado. A gente vai lá no fogão agora que a gente vai fazer um refogado com ele. Em uma frigideira a gente vai pôr uma colher de sopa de manteiga. Um fio de azeite. Vamos deixar derreter essa manteiga aqui para a gente pôr a cebola. Meia cebola grande picadinha. Aqui pode ser a roxa também. Deixar essa cebola dar uma douradinha, uma murchadinha aqui. Cuidado aqui para não queimar a cebola, gente. Que ela levemente douradinha, tá? A cebola deu uma refogada, ó. Está douradinha. A gente pode acrescentar o shiitake aqui. São 200 gramas de shiitake, tá? E agora a gente vai deixar ele refogando junto com a cebola. Um pouquinho de sal. Aqui é mais ou menos uns 2, 3 minutinhos ele já vai estar no ponto certo. Shiitake pronto, refogado. Ficou 2, 3 minutinhos, ó. Ele já está cozido. Podemos desligar e retirar. Vamos abrir a massa agora. Vou pegar um saquinho desse aqui, vou abrir. Vou abrir outro desse aqui e pôr por cima. Agora, com o rolo do macarrão, a gente vem e abre a massa bem fina. Massa abre. A gente abriu, ó, mais ou menos nessa espessura. A gente vai usar uma forma que sai o fundo. E aí, a gente vai pôr essa massa em cima. Assim. Aqui ainda a gente vem, ó, dar uma apertadinha. Essa massa aqui a gente pode abrir de novo. Essa aqui que sobrou, a gente abre novamente. E faz tortinha, tá? Ou pode pegar aqui, ó, na beiradinha, ó, aqui que ficou, ó, dá uma apertadinha. Se ficou muito fina, ó, você vem, ó, dá uma apertadinha, uma arrumadinha aqui, ó, para a gente reforçar essa lateral que ficou mais fininha. Aperta bem, deixa bem lisinha. Ó, forramos toda a nossa forma, o fundo, as laterais. Agora a gente vem com o garfo, ó, dá uma leve furadinha aqui na massa. O que a gente vai levar para assar, forno a 180 graus, mais ou menos uns 20 minutinhos. Então, o forno, até ela ficar pré-cozida, pré-assada, eu mostro para vocês. 20 minutinhos, está bem assadinha a nossa massa. Agora a gente vai preparar um recheio com o nosso shiitake que a gente refogou. Para fazer o recheio, a gente vai usar três ovos inteiros. Bate os ovos. Uma lata de creme de leite, 300 ml, tá? Pode ser de caixinha também, vai usar uma caixinha e meia, mais ou menos, de creme de leite. Um pouquinho de sal, meia gré de chá. Então, o nosso cremezinho está misturado, aqui pode pôr pimenta, se vocês gostarem também. Nosso shiitake e 150 gramas de mussarela ralada. Vamos montar a torta. Espalha aqui o shiitake. Sobre a massa, né? Ai, Mari, não quero fazer de shiitake. Faz de abobrinha, faz de presunto e queijo. Aqui fica a gosto de vocês. Hoje eu estou ensinando de shiitake porque ela fica, assim, sensacional. E quem puder aí comprar, agora é época, né? Então, tem que aproveitar. A nossa mussarela ralada pode ser em cubos também ou picadinho, né? São 150 gramas. Espalhando a mussarela aqui em cima. Agora a gente vem com esse creme. E despeja aqui todinho ele. Caso vocês querem misturar ele na tigela, mussarela, tudo aqui na tigela também pode, tá? Na verdade, eles vão se misturando, né? Na hora que vai para o forno, mistura tudo, fica sensacional. Forno a 180 graus, mais ou menos 35 a 40 minutinhos, até que ela fica bem douradinha, bem assadinha. Eu mostro para vocês. Então, vamos levar para o forno. Vamos tirar a quiche do forno, está bem douradinha. Vou mostrar para vocês. Olha que maravilha, gente. Sensacional. Prontinha, vamos cortar para ver como ficou dentro essa maravilha. Ela fica super cremosa, com essa massinha super fantástica. Você gosta, amor de quiche? Nossa senhora. Eu amo, amo demais, é sério. E essa aqui é uma das minhas favoritas. A de shiitake, amor. É, olha isso. Linda, hein? E aí, vamos ver como ficou? Vamos, espera aí, vai não. Vai não? Deixa eu mostrar aqui primeiro, pessoal. Olha, gente. Olha quanto shiitake, quanta mussarela maravilhosa. Agora, vamos ver como ficou. Nossa. Olha isso, gente. Sucesso na certa, amor. Top demais, amor. Gente. Super cremosa. E o shiitake, assim, dá um tchan na receita. Um pecado. Podem fazer que não tem errado. Nossa. Gostaram, gente? Espero que sim. Beijinho. E até uma próxima receita. Tchau. Muito em breve. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.